Salve, pessoal! Estamos aqui em mais um vídeo de Tarot Semanal correspondente ao período do dia 3 ao dia 9 de outubro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Cheque mate dos acertos e erros. Fica comigo! Nesta semana nós temos novos posicionamentos astrológicos de Mercúrio e Vênus, que ingressam sobre a égido do signo de escorpião. E o signo de escorpião nos traz, nesta reflexão que eu coloquei o tema como cheque mate dos acertos e erros, a conexão direta com o Arcano 14 e a temperança. Já vou explicar para vocês por que isso. E junto desta energia, nós temos esses dois planetas, Mercúrio e Vênus, extremamente desafiados com a energia de Urano em Touro. E Touro traz associação direta com o Arcano 6, os amantes ou os enamorados. Então, nesta semana, nós temos com esses dois Arcanos, o Arcano 14, a temperança, e o Arcano 6, os amantes ou os enamorados, o trabalho de entender o caminho do meio dessas duas energias. E são exatamente esses dois Arcanos que podem nos demonstrar se nós acertamos ou erramos. É aí que eu venho com as minhas dicas, para vocês verem se as coisas estão fluindo, ou se as coisas estão extremamente desafiadas. E uma forma de trabalhar essa energia, caso você observe que é necessário, ainda alguns ajustes, principalmente se os erros ficarem mais em evidência, é a energia do Arcano 17 e do Arcano 3, que correspondem respectivamente à energia de Mercúrio e Vênus. Então, vamos à reflexão. Inicialmente, o Arcano 14, a temperança associada à energia de Escorpião. Lembro que, independente dos signos citados, tudo aqui que eu falar em relação aos Arcanos serve para todos. Então, nesta semana de checkmate, o Arcano 14 representa um protagonismo incrível. Quando nós observamos o Arcano 14 para obter as chaves de reflexão, nós temos um anjo que está no caminho do meio com duas taças. Ele tem na sua mão esquerda a taça lunar, ou a taça de prata, que derrama o seu líquido na taça solar, ou a taça de ouro. O que isto representa? Que todas as experiências do passado, que o passado pode ser um segundo atrás, um dia, uma semana, um mês, um ano, etc. Ele se derrama sobre a taça solar, que representa todas as potencialidades de criação com o que foi vivido. É aí que ele representa a temperança. A temperança sempre nos traz o equilíbrio, a forma de vivermos o presente. Então, aí já vem a primeira dica em relação ao título. Este checkmate que é nos dado pelo Arcano 14, nos demonstra se ainda temos coisas do passado mal resolvido. Novamente, como eu brinquei, pode ser o passado de um segundo, dez minutos, um dia, uma semana, um mês, atrás. Então, possivelmente, nesta semana isso é demonstrado. Porque a energia do escorpião, quando ela chega novamente, isso para todo mundo, ela vem de uma forma mais introspectiva. Escorpião é um signo de tremendo poder, porque ele pega as energias, ele observa sempre com tudo, com muita cautela, e, normalmente, quando ele está bem resolvido, ele consegue ir um pouquinho além com a sua percepção e sua sensibilidade. Esta é a energia do Arcano, que todos nós teremos, através dessa introspecção das experiências que são demonstradas, se a gente pisou na bola ou se a gente acertou. Possivelmente, isso tudo é demonstrado essa semana. Se você está no equilíbrio, se você está no tempero correto entre passado e possibilidades do futuro, ou se você vai encontrar um tremendo desequilíbrio, ou mesmo uma destemperança. Então, isso pode surgir como energias emocionais interiores, que você tem que trabalhar. E isso é modulado esta semana com o Arcano 6. Então, a energia do Arcano 14, que pede esta observação direta das experiências do passado, com tudo o que a gente pode fazer agora, nos demonstra, através do Arcano 6, as nossas escolhas e decisões, que também estão associadas a essa energia de passado, presente e futuro. A dica principal, aprenda a ser o presente. Não adianta ficar conjugando as coisas sempre no passado, eu fui, eu era, eu tinha. Ou mesmo no futuro, eu terei, eu serei, eu conseguirei. Não. Esta semana de checkmate é para você observar com a sua energia emocional. Se vem o tempero que representa o presente precioso, ou apegos a energias do passado e do futuro que emergem dentro de ti. Daí que eu brinquei com a conjugação dos verbos. Então, nós precisamos compreender, nesta semana, que possivelmente isso é demonstrado. Nós conseguiremos perceber se temos o passado bem resolvido, e se também temos anseios futuros, mas com os pés no chão. O anjo que aparece no Arcano 14, ele representa o presente. Por isso que ele tem as taças do passado e do futuro em ambas as mãos. Ele, no centro, em relação à nossa própria coluna vertebral, representa o presente. Então, se você está num tremendo do desafio, você fala assim, puxa vida, mas eu não estou conseguindo trabalhar estas energias. Primeiro, questione isso, que é demonstrado pelo Arcano 14, se você está com os pés no chão, com esse senso de presença. Tem a modulação do Arcano 6, que está associado às nossas escolhas, também do passado, e as escolhas que poderemos ter em relação aos rumos, que nós decidimos seguir. Então, modulando essas duas energias, você consegue ter o posicionamento. E este posicionamento pede, seja o agora. Esteja você em tremendo desafios, ou mesmo influência. Se você está em influência, com certeza, os pés já estão no chão, e você está curtindo a vida, neste presente precioso. É até um livro muito antiguinho, que eu já li, né? Muitas pessoas devem conhecer o presente precioso. Mas esta realidade, de você estar focado ao passado, e também as más escolhas, se elas estão emergindo dentro de ti, ou mesmo muito ansioso com o futuro, você não vai resolver nada, porque você não terá uma força, que pode lhe trazer uma luz bacana, nesta semana, se você não se posicionar, com a energia do presente. É aí que está o checkmate dos acertos e erros que eu coloquei como título. Todo mundo terá essa energia emergindo dentro de si como uma força emocional. Então, que sejam para os acertos, ou que sejam para os erros, aprenda a ser o presente precioso. Tenha o poder do agora. Quantas pessoas falaram também do poder do agora? Mais do que nunca, esta semana, é o momento de vermos isso. Mas este poder do agora, ou este presente precioso, ele só surgirá se você aprender a observar todos os sinais do universo, de energias que podem estar tirando o seu equilíbrio, associadas ao futuro, ou mesmo para o passado, que são aprisionamentos, e as más escolhas que você pode ter tido, e com isso, você tem isso fixado dentro de você. É a hora de mudar tudo isso, colocar um posicionamento ideal, e agora que entre os outros dois arcanos, que podem nos oferecer caminhos. O arcano 17, a estrela que está associada à energia de mercúrio, que está sendo modulada pelo 14, e também com a polaridade do 6, pergunta para você se você realmente tem fé, se você tem esperança, mas uma esperança presente, não uma esperança de esperar, ou uma esperança de poder ter algo, uma esperança presente dentro do seu ser, um positivismo, uma energia que, se você estiver em sintonia com a sua verdadeira vontade, possivelmente essa semana também, se você souber trabalhar as energias anteriores, você terá uma possibilidade de se conectar com uma força que pode lhe oferecer caminhos muito bacanas a essa semana. É a fé e a esperança realizadora do arcano 17, e o arcano 3, correlacionado à energia de Vênus, que é a imperatriz, lhe dará também o poder de dar os primeiros passos e de gerar verdadeiramente as soluções. Então é um checkmate positivo, é um checkmate que não é você que leva a energia do opositor e perde o jogo, e sim o checkmate que você oferece em relação à sua vida. Então fazendo um reviewzinho bem rápido de tudo que a gente conversou, é uma semana de introspecção. Olhe para dentro, veja se emergem energias do passado ou muitos anseios para o futuro e aprenda a se temperar corretamente com essas duas energias para que o presente precioso surja. Não fique apegado às escolhas erradas ou mesmo em escolhas que você talvez tenha ainda mais para frente que estão mal resolvidas dentro de ti. Veja o momento do agora. Qual é a realidade que vibra, que aparece para você realmente ter um poder de vontade incrível com pés no chão para poder realizar com o Arcano 3 e ter fé principalmente em ti mesmo para conseguir prosseguir toda a sua jornada com sucesso e com muito êxito. Então observe o passado, observe o futuro, mas seja o presente. Não se apegue nos seus erros e aprenda a cultuar dentro de ti o que realmente é a solução. Eu acredito em vocês, eu acredito em mim, mas principalmente eu acredito em nós. Grande beijo na sua mente, no seu coração. Até o próximo vídeo.